Nós estávamos esperando, mas que possamos crer no Senhor, que o Senhor é aquele que tem uma bênção especial para cada um de nós, no mesmo dia, na mesma noite. Amém? Amém! 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 Não dá pra respirar Me faz cantar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Eu sou lembrado minha paixão Minha canção Eu sou lembrado minha paixão Minha canção Eu sou lembrado minha paixão Minha canção Eu sou lembrado minha paixão Faltar, isso é vencer a tua mão Me traz a porta pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o meu caminho e a salvação Pois eu não posso vir a maixão Eu não posso vir a maixão Eu não posso vir a maixão Aleluia 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 O Deus, o Deus forte O Deus conhecedor O Deus que sabe das nossas necessidades O Deus que nos conhece, Senhor E nos dá força quando necessitamos, Senhor O Deus, Senhor, que nos sustenta, Senhor Em meio das populações E me ajuda a dar, Senhor Eu te leio só nesta noite O Deus que nos sustenta, Senhor Nas nossas vidas O Deus pelo qual possamos confiar, Senhor As nossas aflições Os nossos problemas Para este momento eu pego nas Tua mãos O nosso louvor E sempre quando chega o suave Diante das Tuas darinas, Senhor Que o Senhor venha ter se alegrado, Senhor Com a nossa produção nesta noite Vem continuar no nosso meio Ministrando nos nossos corações Assim eu te peço, Paulo E te agradeço Em nome de Jesus É que nós oramos E já te agradecemos É Amém